Olá, esse é o Ex-Tricô. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, nossa amiga e veterinária de todos os nossos bichos, a doutora Janaína Reis. Tudo bom, Jan? Tudo bom. Ela é doutora Janaína Reis, mas eu chamo ela de Jan, tá? Desculpa, eu tenho intimidade. O Twitter dela é Jan Reis. Arroba Jan Reis. Jan, você veio aqui dar voz às cabras? Eu vim representar as coitadinhas das cabras, né? Que é o Thiago Gracinha, uma pessoa super meiga, super carinhosa. As cabras e os gatos, né? Os gatos, porque o Dinei também é um fofo. É outra pessoa super fofa. Cabras são bichos perigosos? O que as cabras podem fazer para te agredir? Comer a sua meia. Pode ser, comer a meia. Elas podem, com o pelo super macio, causar algum incômodo na pele, né? Alguma coisa assim, porque, para ser agredida... Eles podem sacudir o sino do pescoço no seu ouvido, até você ficar louco. Ela podia sacudir outra coisa do Thiago, né? Bom, ela podia comer outra coisa do Thiago, né? É parecido com uma meia. Elas não encontraram. Ontem eu e a Clara, a gente estava pensando sobre isso, que o Thiago, ele cansou de ser um bom moço, um bom moço de carpete, de apartamento, que toma leite com pera, essas coisas. E resolveu mostrar que ele é muito bravo, muito bavo. Muito mal, vou bater nos filhotes de cabra. Ele foi bater nos filhotes de cabra. Olha como eu sou mal, até em criança eu baco. Pode acontecer? Eu acho que pode. Na verdade, eu acho que ele é um menininho mimado. Do tipo que o... Ai, pai, eu quero aquele cachorro. Aí o pai comprava o cachorro. Aí na semana seguinte, ah, não quero mais o cachorro, eu quero um videogame. Eu acho que é mais nessa linha, assim. Eu acho que ele é um menininho mimado. Mas eu queria ser... Eu queria ver ele ser macho, assim, bravo, forte. Com avestruzes. Né? Podiam colocar ele para cuidar dos avestruzes. E aí, quando ele perder a paciência com avestruz, ele dá um tapa no avestruz. O que o avestruz faria se ele batesse no avestruz? A avestruz é super brava. O avestruz pica, morde mesmo. A avestruz dá coice. Dá coice, ele tem os pernão, né? Tem. Não, ia ser bonito. Eu ia gostar de ver. Ele pode ser macho aqui com a gente também. Né? Vem, tchau. A zootecnista ontem que a gente já chama a Fernanda, se não chamar a chama agora, né? Que a gente rebatizou. Exatamente. A filha dela é Fernanda. A filha dela é Jorge, mas o apelido dela é Fernanda. Ela foi ontem lá e deu um come em todo mundo, falando que não é mesmo, né? Não é para gritar, porque ele fala assim, não, mas eu não bato, eu só grito e tal. Os bichos estressam igual, não é? É a agressão do mesmo jeito. É a mesma coisa. Não tem que gritar. A Raquel, outro dia, estava falando, eu vou e faço tudo que tem que fazer sem gritar. Ah, e as cabras obedecem, vão para onde tem que ir e tal. Não precisa gritar. É a mesma coisa que uma pessoa chega berrando na torelha, assim. Ah, mas peraí, as cabras não obedecem quando falam com elas também. Peraí, não vou defender o Thiago. Mas, gente, deve ser um inferno você ter, tipo, 20 cabras para cuidar. Não sei se são 20 cabras, sei lá, seis cabras. E daí você faz assim, vai cada uma para um lado. E daí você tem que ficar correndo atrás delas. Pode por colher, igual cachorro? Elas não obedecem, né, cara? Não se colherem, igual cachorro, vem puxando todo mundo. Mas eu acho que tem que pegar o jeito, né? Essa aqui é a graça do negócio. Essa é a graça. Mas está lá para isso, né? Não precisa gritar. Mas ontem ele chamou elas de filha da p*** de novo, mas aí ele se arrependeu logo. Falou filha da p***, desculpa, 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 Lady, por favor, vá para lá. Me irrita mais essa ironia do que ele xingar. Na boa. Me irrita muito mais. E o mais engraçado é que o irmão dele, o Bruno, ele é super da causa, assim. Adoro falar da causa, eu me sinto mais mafiosa. Ele é super fofo, várias coisas no Twitter, sempre defendendo, repassando milhões de coisas, de animais. Sei lá, foram criados em casas diferentes, não sei, porque... Foram mesmo. Foram? Acho que foram. Foram eles, são filhos de pais diferentes, mas eu não sei se foram criados juntos ou não. Ah, então deve ser isso. Ah, é verdade, vocês foram criados juntos, tem razão. É, não sei. Aí, o que mais que a gente ia perguntar, da punição que você tinha sugerido da cabra, eu achei ótimo. Eu acho que uma punição boa pro Thiago era inverter. Ele dorme onde as cabras dormem e as cabras dormem na cama dele. Mas aí eu pensei que isso ia ser muita sacanagem com as cabras. Imagina acordar e olhar pro Dinei e pro Guilherme. É melhor ficar na baia. Eu preferia dormir na baia. Dorme na baia, né? Onde você dormiria, Clara? Eu já teria ido embora, já falei. Obrigada. Dormiria na rua, juro. Prefiro não. Imagina acordar, não. Acordar e olhar pro Dinei. Não, não, não imagino. Olha só, vamos falar de um negócio sério agora, então. Tudo. Gato. É, tem, isso não é uma teoria e não é uma coisa que a gente acha. Tem estudos e tem, né? Estudos. Pesquisa, não é estudo mesmo. Que mostra que gente que maltrata, que tortura animais, tem perfil de psycho. É, de assassino, de psicopata. Tem vários relatos de vários seriais killers que na infância maltratavam de gato, de cachorro, de passarinho, de tudo. Sabe aquele pestinha, seu vizinho? Tipo, pega os filhotes de cachorro, queima e afoga? Amarra o gato pelo rabo. Cuidado que ele pode ser um psicopata em formação. Né? É bom mudar antes que ele cresça. Não, realmente, é verdade isso, assim. Eu fico vendo aqueles criminal minds, sabe? Eu só faço isso com gato. Não, amigo. Se você faz isso com um ser vivo... Uma hora a doença vai aumentar. Você faz com gato, daqui a pouco você faz com um cachorro que é um pouco maior, daqui a pouco você faz com uma criança. Gente, e também não é pra fazer com ninguém. Não é pra fazer com gato, cachorro, com peixe. Não é pra fazer. É com formiga. Jan, pra quem você tá torcendo? Joana. Linda, diva. Nossa. Não tem outra pessoa. Não tem como. Tem a titia, mas é que a Joana é mais assertiva, digamos assim. Eu gosto do jeito que ela chega. Eu falei mesmo. Fiz mesmo. E eu serei super, também, justa agora, como você foi. O Guilherme é um idiota. Eu quero que ele suma da voz da terra, mas ele trata os animais super bem. Eu tava vendo como ele trata os cavalos. É incrível, assim. Pelo menos alguma qualidade essa criatura tinha que ter, né? Tá aí a sua qualidade, Guilherme. A gente achou. Mas vem cá, ele trata os bichos bem... Mas eu não gosto dele mesmo assim. Porque ele é inteligente, ele é esperto e ele sabe que ele tem que tratar os bichos bem. Primeiro porque ele pega bem. Segundo porque ele vai se f*** se ele não fizer isso, né? Ele vai levar punição. Como bem diz de titia, Guilherme não é burro. Guilherme é bem inteligente, ele é bem inteligente, né, cara? Ele só que, tipo, inteligência não faz de ninguém uma boa pessoa, né? Aliás, titia mereceu aplausos, não? Naquele dia. Olha, né? Mandou muito bem. Muito bem. Da galera que eu vejo lá, quem trata bem os bichos, é o Guilherme e a Raquel. A Raquel adora. Ela é uma fofa. Ela gosta muito e fala boazinha, e é boazinha mesmo. Ela é fofa, mas ela é fofa. Ah, e a Monique com as galinhas. Eu me divirto muito. Ela chama todas as galinhas de cumade. Vem aqui, cumade, não sei o que. A senhora, não sei o que, ela trata as galinhas como a senhora. É muito bom. Segundo o Guilherme, são as primas, né? As primas da Monique, ele falou. Foda. Ontem, ele falando essas v****as aí. Qualquer uma dessas v****as vai ganhar as v****as. As vagabundas. Ele se refere às mulheres da fazenda como aquelas v****as. Vem aqui me chamar de v****a pra você ver uma coisa. Também, deixa eu fazer um adendo aqui. Tem gente que fica dizendo, ah, esses protetores fanáticos não podem fazer nada, não sei o que. Ninguém tá pedindo pra ninguém, tipo, comprar um trono pro pudro do vizinho, entendeu? Muito pelo contrário, isso inclusive é ruim pro bicho, não é? É respeito. É respeito com os bichos. Não precisa endeusar, não precisa nem ter se você não fizer. Não precisa nem gostar se não quiser. Não, ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar. É o respeito que você tem por alguém que você não conhece, que você não gosta, mas você não agride. É a mesma coisa. Não precisa, não precisa tratar mal. Esse cara tá lá pra cuidar dos animais, né? Se ele quer ganhar os dois milhões e ele tá naquela fazenda lá, ele tá lá e tem que se propor a fazer as coisas que ele, né? As coisas que tem que fazer. O grama chama a fazenda. A fazenda, né? Chamou bem disso, João. E tinha até um chamado Oxilindró. Oxilindró, daí põe as pessoas lá dentro e vamos ver. Me põe de carcereira lá, eu ia curtir. Ia ser bem bacana. Tinha que dar uma caneca pra cada um e eles ficavam fazendo assim, no negócio. Socorro. Socorro. Obrigada, Jan. Obrigada a vocês. Obrigada.